Dançou! Menor é apreendida em Planaltina, suspeita de roubar um comércio da cidade. A polícia já sabe que ele contou com ajuda de compassas que ainda não foram presos. Reportagem Fernanda Mulher. O adolescente de 16 anos estava foragido da unidade de internação de Planaltina desde o saidão de Natal. O jovem foi detido em casa, suspeito de roubar com outros três rapazes uma loja de roupas da cidade. Com o menor estavam bonés, camisetas e shorts levados do comércio. A polícia conseguiu chegar a ele depois de ter acesso ao circuito de segurança. A gente deslocou até o local, fizemos algum patrulhamento e não conseguimos encontrá-lo. Voltamos até a loja que disponiu de circuito interno de gravação para ver as imagens. Numa dessas imagens a gente reconheceu um dos elementos e já de posse do seu QTH, do seu endereço, a gente foi até a sua residência, fizemos contato com a sua mãe que atendeu ao portão e disse que o filho acabaram de pular o muro pelos fundos. A gente deu a volta no quarteirão e conseguiu apreendê-lo na rua mesmo, na rua dos fundos lá. Estava sem camisa, acabaram de sair do banho. Voltamos até a sua casa. No seu quarto a gente encontrou bermudas, camisetas que eram da loja, né, produtos de roubo. O menor foi levado para a delegacia da criança e do adolescente na Asa Norte. Durante a ação os policiais também encontraram 100 gramas de maconha. O garoto apreendido já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e deve responder por ato infacional semelhante a roubo. PMs procuram agora pelos outros três comparsas do adolescente. Os outros não foram encontrados, ele também disse que não conhecia, que conhecia um deles, que havia conhecido no CAGE, que era amigo de CAGE, mas não sabia mais nada sobre ele. E o rapaz passou na casa dele, chamou ele para cometer um roubo e ele foi. O moleque não agiu sozinho, a polícia já sabe disso, está na cola dos outros. E o menor dançou mais uma vez. Ô, ô, Jesmino, bate palmas para a ação da polícia militar. E ação da polícia militar.